Salve, salve, gurizada do canal Ganha Chapé. Como é que vocês estão, mano? Eu tô de boa e tô muito, muito de boa e feliz que eu ganhei mais uma bebida no sorteio, mano. Isso mesmo, graças a Deus, de novo, fui presenteado aí com uma bebidinha nova, mano, cê é louco. E dessa vez foi um licor muito caro, gente, que vale aí mais de 200 reais, gente, isso mesmo, mano. É o que me falaram, tá ligado? Eu vou tentar deixar uma print aqui na tela do preço real da bebida, tá ligado? Se eu conseguir achar, se eu não achar, não vai aparecer nada, mas se apareceu, apareceu. Mas, gente, muito top a bebida, muito linda. Eu, particularmente, nunca tinha visto, tá ligado? E agora, pela primeira vez, eu ganhei, tá ligado? Eu nunca tomei licor, pra cês terem ideia, eu nunca tomei. Eu acho que eu tomei só uma vez, só com whisky, né? Que é o whisky de maçã verde, que tem licor junto, né? Mas o licor puro não. E ainda mais daquele tipo ali, como cês viram na Tami, que é branco e preto, que é um café com leite, tá ligado? Que é coffee milk, né? Que é isso aqui na embalagem. Mas, gente, cita aí e vai gostar da bebidinha. Se tu conhece também, já deixa o like, já comenta se você já bebeu essa bebida aí. Se você conhecia, se você conhece, tá ligado? Já deixei nos comentários, você tá ajudando muito, gente. Ganhei aí, um sorteio, mano, do baldo vinho, mano. Agora sim, bora mostrar pra vocês aí, time-lapse de novo, gente. Em três, dois... E aí I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a pet, I'm lonely, oh yeah, I'm going to win. I wanna fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I only say I want... Tá aí, gente, mais uma bebida que eu ganhei no sorteio do baú do vinho, gente, isso mesmo. Muito top aí, a bebida, né, que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi só eu ter apostado que eu ganhei, gente. Eu apostei num número e falei que ia cair, e caiu. Porque normalmente todo mundo que aposta pensa que vai cair certinho aquele número, né. Mas tá aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês aí o emblema dele, ó. Tá escrito aqui, coffee. É, só tá escrito milk, né, que eu falei. Mas tá escrito aqui, coffee, love urge, liquor, que é liquor. Esse aqui eu não sei o que que é, gente, quem sabe me traduz aí nos comentários, mano. Tá aqui, acho que aqui deve ser onde é produzido, tomás, chetidans, nangor, bling doce, produzido em Irlande, deve ser Irlanda, acho que na Irlanda foi produzido isso aqui, ó. Pra quem entende inglês. Opa, não focou aqui. Irlanda. Tem uns barquinhos irlandês, provavelmente é Fernanda. Vou dar uma olhada aqui atrás. Olha aqui. Aqui, ó. Contém, leite, que apareceu aqui, a milk, coffee, chocolate e licor. 15% de álcool. E... Preciso de jogar meu beba aí, ó. Fica o aviso pra todo mundo aí, precisa de jogar meu beba. Tá aqui, mano, ó. Consumia 0, entre 0 a menos 25 graus, mano. Cê é louco. Muito top, gente. Primeira vez que eu vi ele. Ele é muito lindo, mano. Tem uns detalhezinhos aqui em cima, tá ligado? Provavelmente como abre, como usa, tá ligado? Muito zica, mano. Nossa, que coisa linda. Por aqui na câmera fica bem mais lindo do que eu olhando aqui. Cê é louco, mano. Mas, gente, bora finalizar o vídeo, mano. E deixar aí o feedback pro baú do vinho. Mas, então, tá aí, gente. Quero agradecer o baú do vinho. Que tá fazendo sorteios aí, mano. Tá ligado? É legalizado, tá ligado? Eles são pá. São motorizados, né? Pra fazer sorteio, essas coisas. Rifa, no caso. E... Confermei mais um aqui, mano, tá ligado? Que eu vou guardar. Não sei quando você vai beber ou não, tá ligado? Mas... Dá uma doseinha de bebê. Porque é muito bonito, tá ligado? E muito caro, também. Muito caro. E... Também, provavelmente, não sei se eu vou ter outro igual esse aqui, né? Porque eu nem sei onde tem pra contar. Não sei se tem ideia. Lá tem pra vender, provavelmente. Mas... Ó. Olha ali. Mas, provavelmente, se eu compraria de novo, tá ligado? Mas... Por ser uma coisa linda e única. Pelo menos... Isso é louco, mano. Não tem nem o que falar, mano. Dá uma doseinha de mágica, mano. Cozinha linda desse tipo aqui. Que provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo não viram na vida, mano. Mas tá aqui aí o meu share dance, mano. Mas então foi isso. Vou agradecer de novo o baú do vinho. Vamos lá. Siga eles no Instagram. O link tá na descrição, gente. E também, gente. Já deixa o gostei. Se você não deixou no começo do vídeo. Que quiser até o final. Pra deixar o like. Já deixa aí. Pra fortalecer mais vídeos do Garincha. Se eu ganhar mais alguma coisa top, eu vou estar mostrando. Eu ganhei também mais uma coisa. Que eu ainda não peguei. Que é um chope de vinho. Mas aí provavelmente é um chope de vinho normal. Então aí eu vou estar mostrando. Mas de resto, os mais caros eu vou estar mostrando tudo que eu vou ganhar. Se Deus quiser que eu ganhe mais alguma coisa. Mas então foi isso. Se você não é inscrito no canal do Garincha Pé, escreve pra ver o quê. Um Garincha Pé da vida, meu irmão. Isso mesmo, Garincha Pé da vida. E esquece Cocoricó. Mas então foi isso. Valeu. Um abraço do Garincha Pé pra vocês. E valeu. E um fã. E um fã. E um fã. Legenda por Sônia Ruberti